Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém. O Pai, nesta paresma, ouvi nossos pedidos, Há mais com trinta prece, nos redes reunidos, Sondais as nossas almas, na fé tão inconstantes, Se para Vós se voltam, por áreas quanto antes, Pegamos a verdade, tão longe de alegrão, Senhor, por Vosso nome, a todos da saúde, Fazer que nosso corpo, enfim disciplinado, O dia todo fuja, da tua e do pecado, Que o tempo da paresma, nos dê a santidade, E assim louvamos, a glória da trindade. Como a serpente no deserto, O Filho do Homem há de ser levantado numa cruz Palavra do Senhor ao meu Senhor Assenta-te ao meu lado direito Até que eu ponha os inimigos teus, Com o escabelo por debaixo de teus pés O Senhor estenderá desde Sião Vosso cetro de poder, pois Ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor da santidade Como o vale antes da aurora eu te gerei Jurou o Senhor e manterá sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Na nossa destra está o Senhor e lindos dias No dia da ira esmagarás os reis da terra Beberás água corrente no caminho Por isso seguirás de fronte erguida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Como a serpente no deserto O Filho do Homem há de ser levantado numa cruz Senhor Deus do Universo Protegeis e libertais, acompanhais e enfim salvais Quando o povo de Israel saiu do Egito E os filhos de Jacó de um povo estranho Judá tornou-se o templo do Senhor E Israel se transformou em seu domínio Para a vista disso pôs em fuga E as águas do Jordão retrocederam As montanhas deram pulos como ovelhas E as colinas parecendo coveirinhos Mamar o que tens tu para fugir E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Porque das pulos como ovelhas E as montanhas E vós colinas parecendo cordeirinhos Trilhe-me, ó terra, ante a face do Senhor Ante a face do Senhor, Deus de Jacó O rocheiro ele mudou em grande lago E da pedra fez brotar águas correntes Deus glória, Deus Pai onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Senhor Deus do Universo Foi ferido por nossos pecados Esmagado por nossas maldades Por suas chagas nós fomos curados O Cristo por nós padeceu Deixou-nos o exemplo a seguir Sigamos, portanto, seus passos Recanto nenhum prometeu Nenhum vi em nome em seus lábios Insultado ele não insultava Ao sofrer e ao ser maltratado Ele não ameaçava a vingança Entregava por em sua causa Aquele que é justo juiz Carregou sobre si nossas culpas Em seu corpo no meio da cruz Para que mortos aos nossos pecados Na justiça de Deus nós vivamos Por suas chagas nós fomos curados Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Foi ferido por nossos pecados Esmagado por nossas maldades Por suas chagas nós fomos curados Irmãos, a nós foi enviada esta mensagem de salvação Os habitantes de Jerusalém e os seus chefes Não reconheceram a Jesus E ao condená-lo, cumpriram as profecias que se leem todos os sábados Embora não encontrassem nenhum motivo para sua condenação Pediram a Pilatos que fosse morto Depois de realizarem tudo o que a escritura diz a respeito de Jesus Eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo Mas Deus o ressuscitou dos mortos Nós vos bendizemos e adoramos Ó Jesus nosso Senhor Nós vos bendizemos e adoramos Glória ao Pai E ao Filho e ao Espírito Santo Nós vos bendizemos e adoramos Ó Jesus, nosso Senhor Eu creio que és o Cristo O Filho do Deus vivo que vieste a este mundo A minha alma engrandece o Senhor E se alembrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamaram-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de Seu braço Distressou os orgulhosos Derrubou os poderosos de Seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão E de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Eu creio que és o Cristo O Filho do Deus vivo Que vieste a este mundo Demos glória a Deus Pai Que fez de nós o Seu povo eleito Renascido de uma semente incorruptível e eterna Por meio de Seu Filho A palavra que se fez carne E lhe o supliquemos humildemente Senhor, sede propício ao vosso povo Deus de misericórdia Escutai as súplicas que vos dirigimos Em favor do vosso povo E fazei que ele deseje sempre Mais a vossa palavra do que o alimento corporal Senhor, sede propício ao vosso povo Ensinai-nos a amar sinceramente E sem discriminação A gente de nossa terra E os povos de todas as raças E a trabalhar pela felicidade E concórdia de toda a humanidade Senhor, sede propício ao vosso povo Acolhei com bondade Os que se preparam Para o renascimento espiritual do batismo Para que como pedras vivas Eles construam a vossa casa espiritual Que é a igreja Senhor, sede propício ao vosso povo Vós, que pela pregação do profeta Jonas Exortastes os ninivitas à penitência Convertei por vossa palavra Os corações dos pecadores Senhor, sede propício ao vosso povo Ajudai os agonizantes A esperarem confiantemente O seu encontro com Cristo Para que se alegrem eternamente Na visão da vossa face Senhor, sede propício ao vosso povo Recolhamos agora Nossos louvores e pedidos Com as palavras do próprio Cristo Redigamos Ater vos ter, qui es in celis Santificentur nome tu Ater vos ter, qui es in celis Santificentur nome tu Padre nosso Coriliano Na nobis odiei E divin de nobis E pita nostra Segundo e nos dimitimos E vitóricos nostris E pernos e lucas Intentas Soler Se libera-nos Amado Senhor nosso Deus Dá-nos por vossa graça A caminhar com alegria Na mesma caridade Que levou o vosso Filho A entregar-se à morte No seu amor pelo mundo Por nosso Senhor Jesus Cristo O vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Pide em paz E que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Ó Virgem Mãe Tu que és a Mãe De nosso Senhor Jesus Cristo Inspiramos a ser Posseis ao Espírito Santo Para que Ele possa Gerar Jesus Em nossas almas E seja o centro E seja o centro De nossas vidas Amém 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 Obrigado.